9 séries, 18 séries ou 27 séries por semana. Qual que é o melhor para a musculatura de bíceps braquial? Se você tivesse que me responder antes mesmo de ver os resultados do artigo científico que eu vou mostrar aqui, o que você responderia? 9, 18 ou 27? Bom, foi isso que esse grupo aqui de autores buscou investigar. Um título de Dose Resposta do Volume Semanal de Treinamento e também da Frequência sobre Adaptações Musculares em Homens Treinados. Então, esse grupo de pesquisadores fez o seguinte. Recrutaram 49 homens treinados e eles foram divididos em 3 grupos. Um grupo eles chamaram de Low, 17 homens participaram desse grupo aqui. Um outro grupo foi chamado de Mod, que é o moderado. 15 homens participaram deste grupo aqui. E o terceiro grupo foi o grupo High, 17 homens. O que significa esse Low, Mod e High? Bom, o grupo Low treinou uma vez por semana. E o grupo Moderado e o grupo High treinou duas vezes por semana. Então, já começa aqui a diferença na frequência semanal, a quantidade de vezes que aquele grupamento muscular foi estimulado ao longo da semana. Os exercícios que esses homens praticaram foi a remada curvada supinada, ou seja, com as mãos voltadas para cima. Teve também o bíceps no banco, sentado, rosca direta no banco, com os dois braços ao mesmo tempo. Também exercício bilateral. E tivemos também aqui o puxador supinado, também chamado de puxador fechado, com as mãos voltadas para dentro, na largura dos ombros. Apesar de que esses dois exercícios extremos aqui, a remada curvada e o puxador, são exercícios com enfoque na musculatura de dorsais. Mas, como participam ativamente os músculos do bíceps braquial, então os autores também fizeram a análise nesses dois exercícios. Independentemente do protocolo, todos os homens treinaram de 10 a 12 repetições, com duas repetições na reserva. Isso significa dizer que o peso que foi executado era para, no máximo, 14 repetições. Duas repetições na reserva. Então, eles não atingiram a falha. A intensidade relativa, 75% de 1RM, 3 minutos de intervalo entre as séries. Então, o que diferiu aqui foi o número de séries que esses praticantes treinaram ao longo da semana, como você está vendo nessa tela aí agora. Olha só. O grupo Low treinou 3 séries de cada exercício. 3 séries da remada supinada, 3 séries do bíceps direto no banco e 3 séries do puxador com as mãos para dentro. 3 séries cada um, totalizando 9 séries uma vez por semana. Fechou, segue o jogo. O grupo moderado também treinou 3 séries cada exercício, porém 2 vezes por semana, o que dá um total de 18 séries. O grupo High foi um pouquinho diferente, se liga. No dia 1, os homens que estavam nesse grupo aqui treinaram 5 séries de remada, 5 séries de rosca direta no banco e 4 séries do puxador supinado. No segundo dia da semana, eles treinaram 2 vezes por semana, foi o seguinte, 4 séries na remada supinada, 4 séries no bíceps direto e 5 séries aqui no puxador supinado, totalizando 27 sets. Os autores fizeram o teste de 1RM antes e depois do protocolo de 6 semanas e também fizeram ultrassonografia para analisar a espessura muscular para verificar o grau de hipertrofia. Vamos aos resultados, então. A primeira imagem se refere ao volume total de treinamento. O que é volume total de treinamento? Séries vezes repetições vezes o peso do exercício. Já fiz vários vídeos aqui no canal explicando com mais detalhes sobre isso. Veja que o grupo Low não aumentou muito o volume de treino, até porque o volume foi baixo, o volume de séries nesse caso. Agora, o grupo moderado e o grupo alto, o volume, eles conseguiram ir aumentando gradativamente o volume de treinamento. Quando a gente olha para a espessura muscular, a primeira coisa que você tem que observar aqui é o seguinte. Os três grupos conseguiram aumentar a espessura muscular total do bíceps braquial. Conseguiram ganhar, conseguiram aumentar a espessura muscular do bíceps braquial. A gente pode ver aqui por esses símbolos aqui. Só porque o grupo moderado, o grupo que fez 18 séries por semana, teve uma significância maior. Os três ganharam. Os três ganharam. Tranquilo. 9, 18, 27. Mas o 18, quando a gente olha a estatística, aqui foi mais forte ainda do que os outros dois grupos. Quando a gente olha para a musculatura do bíceps braquial para a espessura muscular. Agora, vamos olhar aqui em porcentagem. Esse gráfico aqui é bem interessante. Olha só. Em primeiro lugar aqui, a gente tem a porcentagem no eixo vertical, no eixo Y. E aqui no eixo X, nós temos os grupos. Low, moderado e o grupo high. E essas bolinhas, esses quadradinhos, esses triângulos, são os indivíduos naquele grupo, naqueles grupos ali. E aqui, está vendo que tem um ponto zero? Olha só o pontilhadinho, ponto zero, né? O que está abaixo de zero significa que teve perda. Pois é. Os indivíduos perderam musculatura de bíceps braquial naquele grupo. Se a gente fizer um olhar mais grosso aqui, veja que o grupo low, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 indivíduos abaixo do ponto zero. Ou seja, 6 indivíduos perderam espessura muscular em porcentagem. E teve um lá em cima, gritante, está vendo? O princípio da individualidade biológica. Nem todos os indivíduos respondem igual ao mesmo volume. O grupo moderado, apenas 2 indivíduos ficaram abaixo de zero. Os demais todos acima de zero. Ou seja, mostrando que teve ganhos aí, né? Agora, o grupo high, olha só. 1, 2, 3 indivíduos. E 2 aqui ficaram no ponto zero quase abaixo. Então, significa dizer que o volume de treinamento, quando a gente olha para bíceps braquial em homens treinados, é uma curva U invertida. Pouco volume não é tão interessante assim, apesar de ter benefícios, né? E muito alto volume também não. O legal é você encontrar um volume mais intermediário. Parece que é muito mais interessante quando a gente olha indivíduo a indivíduo. Olha só aqui para os ganhos de força. Para os ganhos de força, não tem conversa. Ganho de força é alto volume, olha só. O grupo 27 foi o único que aumentou os níveis de força, quando a gente olha aqui em newtons por metro, né? após o programa de treinamento. Agora, vamos olhar aqui o teste de 1RM no bíceps. Olha que legal. O teste de 1RM no bíceps. Todos os três grupos ganharam. Show de bola, né? Agora, aqui mais à direita, observe a imagem que se refere igualmente a essa imagem aqui, tá bom? Ou seja, temos aqui a porcentagem de mudança na força, aqui os três grupos, o ponto zero, e veja que o grupo que fez 9, teve dois indivíduos que não modificou a sua força, e teve um indivíduo que perdeu força, inclusive uma perda importante, ali em torno de 15%, né? 15% aí na força do bíceps. Agora, os outros dois grupos não, os outros dois grupos todos ganharam. Então, vamos lá, olha só. Quando a gente olha para hipertrofia, ganho de massa muscular, os três grupos responderam legal, com ali uma estatística um pouquinho mais robusta para o grupo 18. Agora, para a força não. Para a força, quanto mais volume, melhor, pelo menos até 27 séries para bíceps braquial. Olha essa imagem aqui para o exercício row, que é o quê? A remada. Exercício de remada. Fizeram o teste de URM também na remada. Fizeram o teste de URM antes e depois. Veja, os três grupos aumentaram, na média, né? Aumentaram a força na remada também. Porém, quando a gente olha aqui, para a porcentagem, indivíduo a indivíduo, aconteceu muito parecido com o bíceps, com o exercício de bíceps. O grupo baixo volume, olha só, o indivíduo chegou a perder ali quase 8%, ali mais ou menos, né? Quase 10%. Pode ser que seja o mesmo indivíduo que teve a perda ali de quase 20% no exercício de bíceps. Mas teve um cara lá, ó. Teve um cara meio fora da curva, né? Olha só, quase 40% de força na remada. Inclusive, ele ganhou mais até do que os outros indivíduos nos dois grupos, né? Mas veja aqui, na média, acima de zero, somente o grupo moderado e o grupo high. Quando a gente olha para o exercício pull down, os três grupos ganharam na média, mas observando indivíduo a indivíduo, o grupo que tem mais homens próximo do zero é o grupo low. O moderado tem três homens ali próximo do zero, né? Ou no zero, enquanto que o grupo high tem dois. Então, o que é legal aqui da gente concluir até então? Nos três exercícios avaliados, né? Exercício a exercício, parece que existe uma dose resposta para a força. Quanto maior o número de séries ao longo da semana, maior são os ganhos de força, podendo ter aí indivíduos que conseguem expressar níveis de força interessante com pouco volume. Na hipertrofia, a gente começa a perceber que existe ali um ponto crucial em torno de 18 séries para o ganho de massa muscular, apesar de que os três grupos ganharam. Mas o volume alto tende também a ter aí indivíduos que começam a ter perda de massa muscular mostrado nesse artigo. Agora, quando a gente olha o total de força, né? O total de um RM, fazendo aí a média dos três exercícios, os três grupos ganharam força ao longo de seis semanas, sem diferença entre os grupos. E aqui já começa a ter um equilíbrio, né? Porque estão os três exercícios. Então, o grupo low já ficou acima do zero. Mas pode ver que tem mais indivíduos próximos do zero do que o grupo moderado e do que o grupo high. Ou seja, o grupo 18 e o grupo 27, respectivamente. Então, segundo os dados desse estudo científico aqui, em homens treinados, quando submetidos a 9, 18, 27 séries, os três grupos tiveram ganhos significativos de massa muscular na região do bíceps e ganhos de força nos três exercícios avaliados e também na força geral. Porém, é válido salientar que, encontrar um volume mais adequado de treinamento para o ganho de massa muscular é mais interessante do que simplesmente aumentar a de eterno, ou seja, eternamente. Não é assim que funciona. Agora, para o ganho de força, já é um pouquinho diferente. Parece que quanto mais séries, melhor é para o ganho de força, principalmente entre 18 e 27 sets. Beleza? E se você curtiu esse vídeo, já peço aí o seu like e também a sua inscrição, que isso é muito importante para eu continuar trazendo conteúdos gratuitos aqui. Agora, se você quer aprofundar mais os seus conhecimentos em variáveis de manipulação, treinamento de força, volume, intensidade, densidade, frequência, intervalo entre as séries, entender mais sobre métodos de treino, periodização na musculação, inclusive para populações especiais, o que eu vou te recomendar é a minha plataforma de cursos, a EMP Science. Que nesse momento, eu estou gravando esse vídeo para você. Já temos mais de 60 cursos, todos eles com especialistas, mestres e doutores. Todos os cursos com certificados, que são válidos em todo o território nacional e você não paga nada mais por isso. É apenas a mensalidade. Pagou, entrou na EMP Science, você pode utilizar à vontade. Não tem taxa de aderência, não tem taxa de carência, não tem taxa de cancelamento, não tem nada disso. Você conclui o curso, recebe o certificado e segue o jogo. Todos os meses tem cursos novos na plataforma, seja meu ou dos outros profissionais que estão comigo. Temos lives exclusivas também todos os meses. Biblioteca digital cheia de artigos científicos, e-books e planilhas para você se capacitar, entre muito mais benefícios que você tem aí ao assinar a EMP Science. O site está na descrição, empscience.com.br. Visita, dá uma olhadinha para você ver a lista de cursos e qualquer coisa você pode entrar em contato com a minha equipe também. Combinado? Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau.